Bom dia, galera. Eu sou o Tasso, moro aqui em Vitipoca, dou uma aula de yoga e espero estar contribuindo aí com vocês aí com a quarentena, tá joia? Com o bem-estar de todos, mental, emocional, físico. Se você tiver uma almofada em casa e quiser sentar em cima da almofada, te dá mais conforto. Então pode dobrar a almofada aqui, ela faz um triângulo e ir sempre em cima dela. E aí quando você chegar nessa postura, faz os seus ajustes. Se for o caso, leva nada e desce pra trás. Leva o bumbum pra trás. E dá um tempinho pra você, pra você chegar no seu corpo, pra estar relaxando cada pedacinho, tornando o seu corpo e sua mente mais suscetíveis. Então na sua inspiração, inspira, sobe o braço esquerdo lá em cima do teto. Respira, enverga seu corpo lá pro lado direito, mantendo o quadril todo no chão. E até onde você vai? Cobra o cotovelo direito. Quando você chegar lá embaixo, inspira, volta de novo no centro. E aí, respira, desce o braço esquerdo. E a gente passa pro outro lado. Inspira, sobe o braço direito. E aí, respira, desce o braço esquerdo. E aí, respira, flexiona o cotovelo esquerdo. Tenta levar o cotovelo no chão. E aí, inspira e volta do centro. Expira, desce o braço. A gente vai fazer três vezes pra cada lado. Quando você chegar no 4 apoios, leva os dedos dos pés ao chão e traz as mãos, olha, na frente dos seus ombros. Beleza? Quando fizer isso aí, a gente vai entrar numa prancha, vai estender as pernas, os calcanhares eles querem ir lá atrás no chão, tem essa ação, fica aqui. Então tenta chegar com o calcanhares no chão, não deixa o quadro cair, e a gente daqui vai fazer uma brincadeira, vai inspirar profundo, vai exalar, empurrando o chão com as pons, levando o quadro para trás e para o teto, joelhos flexionados, e quando chegar lá em cima, estende um pouquinho as pernas dentro do seu limite. E aí vai inspirar de novo, vai voltar na prancha, vai exalar, vai voltar lá para o cachorro, ele fica abaixo, vamos fazer isso 5 vezes. Dá uma inspirada profunda. Na exalação, olha só, eu vou vir aqui na prancha, o pé esquerdo, ele vai vir na metade do caminho, vai aportá-lo para fora. O pé direito, eu também vou aportá-lo para o lado esquerdo, vou levar o lateral externo para o pé esquerdo no chão. O quadril, o quadril, eu não deixo ele descer, é como se tivesse um fio lá no teto, aquele no palco, eu puxei lá no quadro do teto, e aí eu expiro e subo o braço esquerdo lá em cima. Se isso aqui estiver fácil para você, você pode tentar fatiar o pé, até levar um pé junto do outro, sustentar aqui. E aí faz aí três respirações, inspira profundo, inspira, leva os braços lá em cima do teto, une palma das mãos, expira, desce, leva as suas pernas, e se for o caso, dobra os joelhos, tá? Se der, estende perna. Beleza? Inspira tudo. E exala, mão no chão e as pernas atrás. Próximo. E na exalação a gente desce, desce numa flexão bem caluradenta, bem no controle. Aê! Quando chegar no chão, traz os cotovelos embaixo dos ombros. É como se fosse um esfinge, né? Cotovelo embaixo do ombro, mãos no chão, coluna tá um pouquinho arqueada. Eu vou contrair meu abdômen e na inspiração vou tentar estender os braços. E aí, boa! E aí, exalação, desce de novo. Depois de subir e descer, a gente vai descer, olha, e as mãos vão ficar embaixo dos ombros. E aí, a gente sobe de novo, senta com ombro aqui na orelha, olha, desce o ombro. Inspira, sobe. E exala e desce. E na próxima inspiração a mão vai estar agora no lado das costelas. E eu vou subir o quadril também. Então, eu vou inspirar, eu vou subir o tronco. Vou atirar o quadril do chão, tirar as mãos do chão. E vou olhar lá em cima na tela. E vou exalar, descansando lá nos calcanhares. Quando tiver desajustado aí, leva seus pés no chão. Deixa os pés na largura do quadril sem deixar o joelho cair, sem deixar o joelho afastar um no outro. Mantém ele bem alinhado com o seu quadril, com os seus pés. Alonga a coluna, estende os braços aqui na frente. Abre o peitoral, não fica... Não fica de peitoral fechado. Abre. E expira aí. Respira, desce uma vírgula e sustenta. Faz três respirações aí, peitoral aberto. Respira, desce uma vírgula e sustenta. é lenta, bem devagar, quando essa parte de trás aqui da lombar chegar no chão, o saco de chegar no chão, encaixa com o abril, arredonda suas costas, queixo no peito, e aí tenta pousar a vértebra com a vértebra no chão. Boa! Quando chegar no chão, abraça suas pernas, leva uma mão em cada joelho, puxa as pernas lá na direção do sobre ombro, e depois leva os seus dois pés no chão, organiza seus ombros, abre os ombros, tenta aproximar suas escápulas uma da outra, para quem não conhece a escápula, essa asinha daqui de trás, as costas, às vezes a galera conhece como asa, como asinha, e na sua inspiração, inspira, leva o pavio lá em cima do pé, entrelasca dedos às mãos, atrasa as costas, aproxima mais as escápulas, as asinhas, arde o peitoral, empurra os braços no chão, respira aí, usa a lateral para você respirar, usa a peitoral, então, dê respirações amplas aí, inspirando, expandindo, exalando e se esvaziando.